Agora, a verbetógrafa, estrangeirismologia, página 6, final da primeira linha. Por favor, relate a monovisão pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o DSM. Bom, o DSM, para quem não sabe, no momento a gente utiliza a quarta edição revisada e agora em 2013 deve sair a quinta edição. Nós temos, dentro do processo psiquiátrico, nós temos dois manuais que a gente avalia os critérios para você dar um diagnóstico psiquiátrico. Um é o DSM, que a gente utiliza bastante, e o outro é o CID-10. Eu acabo colocando a maioria dos verbetes que eu trato de temas que têm relação com psicopatologia, eu acabo salientando esse processo da monovisão do DSM. Porque, veja, se a gente for pensar no processo de psicopatologia, é impossível a gente fazer uma avaliação apenas desse estado da vida da pessoa. A psicopatologia, ela tem uma raiz intraconsciencial. Então, quando a gente pensa no DSM, que ele avalia o processo da organicidade, o processo biológico, o processo familiar e o processo cultural, ainda está muito tacanho, está muito pouco, ele ainda está muito na dérmea, está muito superficial. A gente tem que buscar esse processo lá atrás. A psicopatologia, muitas vezes, ela é a ponta do iceberg. Então, a gente tem que fazer uma avaliação a partir da questão de uma paraitiologia, avaliando a holobiografia, a multissereleidade, a multidimensionalidade. E isso, até o momento, o DSM não avalia. Eu queria saber ali na página 6, na fatologia, na penúltima linha, queria entender melhor ali sobre as automutilações repetitivas, leves, moderadas e graves. As automutilações, que são a pessoa incutir nela mesma, se mutilar. Então, veja, você pode ter uma escoriação, você pode ter um arranhão, você pode ter uma coçadura mais forte e você pode ter cortes mais profundos. Então, são todas essas maneiras que a pessoa vai contra ela mesma. Aqui eu estou chamando mais a atenção da questão física, mas a gente pode expandir também pela questão das mutilações com relação ao processo emocional, com relação aos valores dela, questão dos princípios. Oi? Alguns pensamentos que ela pode pensar negativamente sobre ela? Também, também. Entra toda a questão de como é que ela faz a agressão dela contra ela mesma. Então, geralmente, ela acaba se intoxicando pelas ideias dela, ela tem uma dificuldade de fazer uma higiene pensênica, uma higiene consciencial, aí isso mexe tudo com a questão da energia gravitante dela, começa a ter uma série de bloqueios, cardiochacra, chacras encefálicos. Então, todas essas são maneiras de agressões. Então, ela pode, tanto assim de ela dar um murro numa mesa, dar um murro numa parede, isso acontece, às vezes a pessoa pega um chicote, a gente deu o exemplo aqui, ela se corta, ela começa a se transgredir em ideias, ela começa, às vezes, até ao ponto de ela transgredir, sair de trabalhos, não dar conta do processo dela de programação existencial, uma série de mutilações. Prof. Valdo, aqui no DAC, no teatro, você poderia me explicar esse trinômio, gênio, força, poder, em relação ao discernimento do mental soma? O que você quer saber sobre o discernimento? Assim, como é que entram esses três itens aqui no autodissernimento? Em que proporção que eles entram? Em que ele é um atributo? Como é? O autodissernimento é você. Sim. É você evolutivamente. Na maioria das pessoas não tem autodissernimento. Então, elas têm boa vontade, às vezes, têm boa intenção, quando elas são boas. Mas elas ainda não amadureceram ao nível de ter autodissernimento. O autodissernimento, ele começa a funcionar com a pessoa quando a pessoa começa a responder todas as perguntas da vida dela. De onde ela veio, o que ela está fazendo aí, para onde ela vai. Que é o processo, os princípios filosóficos básicos. Agora, para isso, ela tem que ter a inteligência evolutiva. Então, ela tem que saber que a vida aqui é temporária, que isso é fugaz, é uma vida respiratória dentro de uma dimensão que é um teatro. Ela está dentro de um drama. Isso tudo vai passar. E isso vai se repetir muitas vezes. A hora que ela tem essa noção da inteligência evolutiva, ela começa a ampliar e ver que ela precisa distinguir tudo o que ela faz. O modo de ela vestir, o modo de ela respirar, o que ela faz, qual é a alimentação que ela tem, a profissão que ela escolhe. Ela começa a dar valor para as distinções e as disparidades das coisas. Aí, ela descobre a autocosmoética. Aí, ela faz o CPC. Isso é o autodissernimento. A maioria não tem isso. Por exemplo, os cientistas, de modo geral, da ciência convencional, não tem nada disso. Eles não têm discernimento. Por quê? Porque eles não estudam eles mesmos. A ciência não tem moral, faz a bomba atômica para matar todo mundo. Você está entendendo como é que é? Então, o autodissernimento, é preciso de ter isso que eu chamo da IE, inteligência evolutiva. É isso que a consciência, a conscienciologia, no caso nosso, vem para esclarecer esse processo. Agora, isso ultrapassa tudo. O que a religião fala, o que a filosofia fala, o que a ciência convencional fala. E a gente dá uma bela banana para esse povo todo. Mas, vamos assistir todo mundo. Você dá uma bela banana para não segui-los. E fazer o caminho pessoal da gente com o autodissernimento. Então, a pessoa intermissivista é a primeira vez, para a maioria que chega lá no curso intermissivo, que ela começa a ponderar o que significa autodissernimento. Então, isso aí é a base de tudo. Aí, ela quer saber como é a vida, o que eu estou fazendo aqui, qual a razão de ser de tudo que eu sou. Que é isso que falta. O cientista, por exemplo, veja bem, eu explico isso aqui várias vezes, inclusive, na minha literatura. Eu chego aqui e tenho energia. Joga energia em você, você sabe. E você sabe que isso não é nem o caso aí de hipnose, nem a sugestão. Existe uma energia entre nós. O cientista convencional estuda tudo quanto é energia. Essa eu não estudo. Outra coisa, eles estudam tudo. Até aquele pentelinho pequenininho daquele bicho do marmoto. Mas, às vezes, não estuda o que ele é. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele não se usa como cobaia. Ele só usa as cobaias, mas ele não se usa como cobaia. Isso acaba com o orgulho dele. A vaidade dele não permite fazer isso. Então, veja, isso é a academia, isso é a universidade, isso é a ciência convencional. É uma droga tudo que tem aí. Por isso que faz já mais de 30 anos que eu venho falando nisso. Três décadas. Falei isso em várias universidades. Todos eles ficam calados. Ninguém enfrenta a gente. Um ou outro, às vezes, é que segue a gente. É exceção. É raríssimo. Por quê? Tudo é um processo convencional. Por isso que eu chamo que a ciência é convencional. Convencionar daquele jeito, se sentem bem daquele jeito, um rasgando seda do outro, é o pergadeus, é a pergadiva, e fica só nisso. Agora, isso tudo é uma loucura. Então, a ciência que nós temos aí ainda é fraquinha, né, coitada? Está muito fraca. A maioria da ciência só pensa em dinheiro para fazer arma. A maioria ainda é. É o pentágono que manda na ciência. Então, o trabalho nosso, nós somos uma minoria, ainda vamos ser muito tempo, isso é impossível mas explicar. A gente, então, tem que estar todo dia falando essas bobagens todas que tem nessa sociedade intrafísica, humana, que é totalmente patológica. Nós vivemos em uma grande enfermaria, de um grande hospital. Agora, com a conscienciologia, nós queremos é sair desse hospital e fazer uma escola. Educar. Tudo o meu, eu defendo o processo da educação. Vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, vamos debater, vamos discutir. Esse é o processo da interlocução. Não tem outro jeito. Agora, a maioria não quer discutir com a gente. Por quê? Seria rebaixar. Nós somos ciência oculta, pseudociência, besteirada, como eu chamo. Entende? Por exemplo, ectoplasmia. É uma das coisas mais sérias que tem na vida. Isso é piada para eles. Você vai falar, não, isso é ectoplasma. Quer dizer, é um processo surreal. É loucura. Então, durma com um barulho desse. Você tem que ter muita paciência. Porque eles são maioria, são eles que dominam a ciência convencional, são eles que fazem a guerra. Então, como é que fica? Essa é a nossa realidade aqui. De modo que nós chamamos isso de conselhos. São as consciências reurbanizadas. Agora, o melhor da história, que pela primeira vez nesse planeta, eles estão fazendo a transmigração daqueles que são muito recalcitrantes. Os temosos. Eles estão indo embora. Então, desde nós já ficamos livres. Quer dizer, o grosso da tropa ruim, nós não vamos ter mais contato, porque eles vão ficar agora. Os mamutes vão tomar conta deles. Que é um país do Cro-Magnon. Eu acho isso que a melhor notícia que eu posso trazer para vocês é essa da Rio Grande. Eu acho que isso é o máximo. Isso dá força para todo mundo. Agora, junto com isso, então, você tem que começar a dar valor para a aranha, para o mosquito, para a pulga, para a formiga, para a bactéria. Começar a estudar isso tudo, porque tudo é princípio consciencial. Tudo mexe com a gente. Nós somos o quê? 100 bilhões de bactérias. Que isso é que é o nosso micro-universo, que a gente chama, que é o princípio ecológico. Nós somos. Cada um de nós aqui é isso. Então, a gente tem que começar a estudar isso, como nós somos. Qual o melhor da história? Os cientistas sabem que nós somos 100 milhões. Tem gente que admite isso. A maioria deles não toca nesse assunto. Entende? Porque eles têm 100 bilhões de bactérias de modo algum. E outra coisa, começa na boca. Toda boca é suja. Está cheio de bactérias. Como é que é isso? Adriana.